Ponto e vírgula por causa disso, né? Esculpinha esfarrapada. É que nem professor de faculdade, quando erra na lousa, o aluno fala Oi, professor, ali não tá errado? Aí ele fala assim, é, eu tava vendo se vocês estavam prestando atenção. Todo mundo já ouviu essa, né? É incrível, não tem um que não tenha escutado essa bobagem. Até parece, né, que o cara fez isso de propósito. Eu erro mesmo, gente, tá? Eu sou burro, eu admito. Então, tenham paciência comigo, tá? Vamos fazer umas coisinhas boas aqui, então. Aqui minha colinha. Vamos lá. Eu vou criar uma entidade agora no Ogre. Dentro do nosso framework instanciado. Eu vou fazer como uma propriedade da classe. Vou tentar, porque eu estou de costas. Vamos ver se eu me ajeito aqui, enquanto não vem o divisor. Vai pra lá, suquinho. Vai pra lá, pão. Beleza? Tá todo mundo me vendo aí? Vamos lá. Então, deixe-me achar aqui a declaração do... É esse aqui? É. Então tá aqui. Vou criar uma área particular. Ok. Vou declarar uma entidade. E eu já... A gente já entra nos méritos da questão da entidade. Pessoal, esse negócio de eu ficar usando ponteiro toda hora, tá claro? Sem crise. Então vamos lá. Então tá aí, nossa primeira entidade. O que é uma entidade pro Ogre? E é importante entender isso. A entidade é apenas a malha, o material do objeto 3D e o esqueleto dele. A entidade por si só não tem posição no mundo 3D. Ela existe, ela é carregada, alocada na memória. Mas pra você conseguir fazê-la aparecer na tela, você tem que inseri-la na hierarquia de cena. Quando você carrega a entidade, ela não vem inserida. Você tem que fazer isso depois. Como que o Ogre trabalha? Não é só o Ogre. A grande maioria dos engines gráficos. Eles trabalham com Cine Nodes. Nós de cena. Então lembra que a gente criou o Cine Manager? O gerenciador de cena? Ao criar o Cine Manager, por padrão, ele cria um nó raiz. Você não precisa criar, ele já cria pra você. Já tá dentro do Cine Manager. E é dali que você começa a fazer a hierarquia da sua cena. Você vai vinculando outros nós e nos nós você vai vinculando entidades. Então é importante entender essa relação. Você coloca um nó e anexa a entidade no nó. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro aqui eu fiz a entidade. Eu não preciso fazer um ponteiro pra nó, porque a gente consegue pegar fácil a partir da entidade. Então na hora que você precisa, você vai lá e requisita. Então eu não vou fazer um ponteiro pra um Cine Nodes aqui. Beleza. Criei minha entidade aqui. Vamos lá onde está aqui. On Cine Start. Lembrando, on Cine Start é pra você fazer alocações. Do que você quiser. Lembram? Então é o seguinte. Agora aqui eu vou ter que copiar o negócio. Deixa eu pegar. Não, acho que já tá aqui. Só confirmar se já tá no lugar certo. Que eu aproveito e já mostro. Ah, já tá aqui. Dentro da pasta do BIM, debug do Ogre, eu criei uma pastinha mídia. Por quê? Só pra isolar o que eu ia usar nos exemplos. Eu não fiquei usando as pastas do Ogre porque não tem nada a ver. O Ogre não é o centro das atenções. Não se esqueçam disso. Então tá aqui. Dentro dessa pastinha, eu tenho quatro objetos. Uma imagem, uma malha 3D. Que beleza. Virei palestrante VIP. Agora eu tenho um tripé. Aplausos. 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 Tá mal, né? Tá mal, né? Oi, 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 oi Gente, que bacana, tô me sentindo até o Roberto Carlos agora, né? Onde eu estou aqui? Coisa horrível Som, som, som Bom, bacana isso aqui Quem sabe agora eu erro menos, ponto e vírgula Vocês não sabem, eu tomei bronca da minha filha ontem Ela falou, se você errar ponto e vírgula de novo, você vai ficar uma semana sem jogar Zelda Como assim? Tá vendo? Tomo comida de rabo até em casa Sacanagem Bom, vamos lá Pô, bacana isso aqui Então, eu tenho quatro objetos nessa pasta Primeiro esse JPEG aqui Ah, não é esse aqui que eu queria, caramba Agora tá fácil, vamos lá Deixa eu pegar aqui no Codeblocks Também se não tiver aqui, é até melhor pra mostrar o caminho das pedras que eu fiz pra chegar nisso É, não está aqui Obrigado É o seguinte No Ogre Tudo relacionado a objetos 3D vem em arquivos separados Então, enquanto eu tô falando, eu tiro Rá Então é assim Malha 3D é um arquivo Só vai ter os pontos e a conexão entre os pontos Acabou Vai ter também uma indicação de quais materiais ele tá usando Mas o material não tá ali O segundo arquivo é o arquivo de material Que é esse ponto material que vocês estão vendo Lá dentro ele vai ter um script que parece linguagem C Onde você vai declarar as imagens O tipo, tudo que você tem lá dentro De material Luminosidade Se ele aceita luz difusa Especular Quais são as texturas que você vai aplicar Shader Você começa aplicando por aqui Não vou entrar nesse mérito Então esse é o segundo arquivo E Em anexo, você tem que ter, lógico, as imagens de textura Que o arquivo material fica fazendo referência Que no caso aqui é esse Blue, Jaicua Ponto JPG É a única textura do arquivo de material Por fim, você tem o arquivo de esqueleto O arquivo de esqueleto, ele tem Os bones Quais Vértices estão ligados em quais bones E as animações Então todas as animações tem nomes E ele tem lá o quadro a quadro da animação Eu não vou entrar no mérito disso Eu até pensei se eu ia mostrar no Blender Como é que exporta, coisa e tal Mas faz tanto tempo que eu não mexo com isso Eu sei que o exporter do Blender pro Ogre mudou muito Então acho que da minha época pra cá eu ia me enrolar pra caramba Então eu falei, deixa quieto, não tenho tempo Mas é um bom exercício De paciência, inclusive Tentar modelar no Blender e exportar pro Ogre Boa sorte Tem umas coisinhas que eu acho ridículas Essa versão nova aí ficou pior Eu não consegui entender Porque no Blender, se não me engano O XY é assim e o Z é pra cima Então na hora que você modela Você modela com o Z pra cima E não com o Y, que é o natural Na hora de exportar, é um problema Porque se você não rotaciona o objeto Quando você joga na cena, o seu objeto aparece deitado Porque ele vai acompanhar o eixo Z O exporter antigo, ele tinha como você rotacionar Eles falaram, ó, rotaciona a 90 graus no eixo tal Então você tinha como exportar correto Esse novo não tem mais Então antes de exportar, você tem que pegar todo o seu objeto Rotacionar, exportar Depois você volta ele pro lugar Pra continuar modelando É um lixo Mas enfim, né? Mas a gente não pode falar nada Porque depois que você fala que o Blender é uma porcaria Tudo bem, dá pra fazer um monte de coisa nele Mas se você tentar criticar, sai de baixo Porque depois o pessoal vai falar Né, é de graça Código fonte aberto Você quer mais o quê? Já viram isso? Meu, eu ouço isso de monte Você falar isso Você é um fosco Não, é verdade O pessoal acha que tá fazendo um favor pra você Né, eu já tenho código Pô, o que mais você quer? Eu quero um produto bom Ponto final Ponto final Oi? O problema de deixar o Y pra cima É que se você usa o Table Turn Pra modelar Porque eu não consigo modelar Girando nos três eixos O Table Turn só funciona no eixo Z Sabe? Aquele que é como se você estivesse mexendo numa mesa giratória Porque ele só gira Ele não inclina a câmera Com esse Table Turn Só funciona no eixo Z Ele não te dá o eixo que você vai fazer o Table Turn Se desce, beleza É simples Mas não implementam Deixa quieto Chutação de balde à parte Eu tô falando mal Mas a maioria dos jogos lá que a gente fez A gente usou Blender, tá? Mas é por isso que eu posso falar com propriedade Eu conheço o desgraçado Então eu posso falar que ele é um desgraçado Vocês não, eu posso Brincadeira Então tá Então é o seguinte Só que eu não vou usar esse Jaipa É um modelo bonito Só que as animações dele são horríveis Tá tudo quebrado, cortado O loop dele não é bacana Então eu vou pegar um outro objeto aqui Pra gente fazer os testes Que é o do robozinho O robozinho é bem modelado As animações dele são boas Ele funciona direitinho Então vamos lá Mídia Vamos pegar primeiro O modelo Então onde está? Robot Opa Tem dois aqui Vamos copiar E colar aqui Tá aí Robô, robô Ele usa Materiais Texturas R RR Aqui R2 Skin Esse aqui é o dele Beleza Agora eu tenho que pegar o material dele O material dele eu vou ter que fazer no gambiarra Tá cheio de outras coisas juntos É esse Example.material Eu já aproveito e mostro o arquivo Como é que funciona Oi Obrigado Deixa eu copiar lá Porque eu também não tenho no pendrive Eu copio pro lugar certo Obrigado por avisar Ó Programação em dupla Tá vendo? Funciona Desenvolvimento ágil Bom Deixa eu achar aqui o do O do robozinho Eu já dou uma pincelada Como é que funcionam esses materiais O material ele tem um nome Não se assustem com esse Exemplos barra É nome Não é pasta Não é porcaria nenhuma Faz parte do nome Apesar de parecer Diretório Qualquer coisa assim Se eu tirar isso aqui Não faz diferença nenhuma É uma string normal Então eu vou Deixa eu copiar primeiro aqui Então eu Deixa eu apagar aqui Esse que eu vou apagar Ele usa shader Não vou entrar no mérito de shader Eu dei palestra de shader No ano passado Mas foi pelo Ui Como é que chama o programa? Eu nem entrei muito no mérito Aqui do Ogre Então vamos lá O básico do material é o seguinte Eu já vou falando Tá vendo? É como se fossem namespaces Você tem dentro do material Uma área de técnica O que é uma técnica? É um estilo de Aplicação de material Então você pode ter mais de uma técnica No seu objeto Como assim? Você pode, por exemplo Ter uma técnica que usa shader 3.0 Só que nem todo mundo aceita shader 3.0 Então o que você faz? Você cria uma outra técnica Baseada em shader 2.0 Nem todo mundo aceita shader 2.0 Então não tem problema Você faz uma outra técnica shader 1.0 Não aceita? Aí você manda comprar a placa de vídeo Não, brincadeira Aí você faz uma técnica simples Que é essa daqui Que pode ser usada por qualquer placa de vídeo Não usa shader É uma aplicação normal Passa por Transforming Lighting Não precisa de nada de shader O Pipeline normal de renderização 3D Então dentro da técnica Você define um passo Passo é mais jargão de shader Você pode fazer uma aplicação de material em fases Tem um porquê que eu não vou entrar no mérito disso Mas o mais simples Usa um passe só Para início de conversa Deixa do jeito que está Um passe só Um passe pode ter mais do que uma unidade de textura O Ogre pode misturar as texturas se você quiser Você dá um efeito que você quiser Ele vai lá e mistura Só tem uma unidade de textura aqui E dentro da unidade de textura Você fala a texture O nome do arquivo O arquivo de imagem O JPEG no caso Simplesinho, né? No início Eu nem recomendo que vocês façam coisas muito mais complicadas do que isso O manual do Ogre Ele tem tudo Explicando direitinho Todas as opções que você pode colocar aqui dentro dos materiais Essa parte é bem documentada Então não vou entrar muito no mérito Saibam que existe E depois vocês dão uma xeretada Tá? O Blender na hora que exporta Ele exporta direitinho o material Inclusive se tiver que ter mais de um passo Mais de uma técnica Ele consegue fazer Dentro das limitações dele Mas ele faz direitinho Tá? Então eu vou salvar esse arquivo aqui Lá No lugar certo de preferência Bem, debug, mídia Eu vou chamar de robot Ponto Material Tá aqui Bom, foi o único que eu fiz direito aqui, né? Deixa eu pegar os outros lá aqui Eu copiei no pendrive Vamos jogar no lugar certo aqui Beleza Vou apagar os que eu não vou usar Só pra não ficar ocupando espaço Ok Então eu tenho uma malha de um robô Com a textura, o material aplicado E o esqueleto com as animações dele Então eu vou voltar lá no CodeBlocks agora Pra eu conseguir Carregar uma entidade No Ogre Eu tenho que fazer mais alguns passos Porque eu tenho que carregar ele como um recurso interno Do meu programa Então tem mais algumas linhas Que eu preciso adicionar aqui Assim que eu achar Se eu não achar eu colo do programa mesmo Não tem problema Certo, achei uma Então vamos lá Vamos começar aqui Deixa eu mostrar o arquivinho antes Do Ogre Pra explicar direito o que que tá acontecendo O Ogre ele trabalha com arquivo Normalmente a gente não vai usar esse arquivo Resources.cfg Qual que é a ideia disso aqui Você joga todos os arquivos que você vai usar no seu programa Pastas, tá tudo aqui Então por exemplo Você pode jogar os seus arquivos no arquivo zip O Ogre consegue ler dentro do arquivo zip Você grava dentro do seu programa Como se fosse um recurso Acessível ao seu programa Por meio do Ogre Então quando eu coloco nesse resource.cfg Esse arquivo aqui O Ogre tem acesso a ele Eu posso acessar tudo que tá dentro do arquivo zip Ou eu posso dar pra ele Uma pasta Que ele chama de file system Tá Eu não Como eu disse Eu não vou usar esse resource.cfg A gente vai carregar na hora que quiser Sob demanda Tá E é isso que a gente vai fazer agora Ali no on-sine start Vamos criar Um grupo Deixa eu colocar de volta aqui Agora eu vou digitar Falei tanto do pedestal E eu não tô usando, né Vamos criar um recurso aqui Eu já explico o que é esse singleton Então vamos lá Já falo do singleton Daqui a pouco Primeiro parâmetro dele É O nome que eu vou dar pro recurso Vamos Chamar de CPE Seguindo a nossa linha de raciocínio Local Não, desculpa É Tipo É file system Que é uma pasta Que eu vou passar pra ele Name Location type Desculpa Aqui é o nome da pasta Mídia O grupo onde eu vou inserir CPE O CPE não existe Ele vai criar na hora Pra mim, tá Qual que é a ideia De criar grupos de recursos Imagina que você tem Um jogo dividido em fases Você pode criar Um grupo de recursos Pra cada fase Por quê? Você aloca e desaloca Tudo ao mesmo tempo Você não precisa Não precisa ficar gastando A memória De tudo alocado Ao mesmo tempo O tempo todo Então você cria grupos separados Então na fase 1 Eu vou usar essas texturas Esses modelos Na fase 2 Eu vou usar esses aqui Aqueles ali Quando o jogador Estiver na fase 1 Você carrega Os recursos da fase 1 Do grupo Da fase 1 Quando for pra fase 2 Você desaloca Os recursos da fase 1 E carrega os recursos Da fase 2 A ideia é mais ou menos Essa Tudo bem? Eu tô criando O grupo CPE Porque não tem fase Nem nada É bem genérico Ok Vamos continuar Com isso Eu estou quase 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 Podendo acessar O meu arquivinho Deixa eu Ah Tá aqui o outro Que eu queria Ainda bem que esse Red Bull Estava fechado Vocês tomaram esse Red Bull Sem açúcar? Meu Foi muito engraçado Eu tomei um negócio aqui Eu fiz uma careta A menina do Red Bull Ela já lá do outro lado Já ela viu a minha careta Ela fez questão De vir aqui hoje E falar Esse é com açúcar Nossa senhora A careta que eu fiz Foi feia mesmo Vamos lá Agora que eu criei Eu só apontei Pro recurso Mas eu não inicializei ele Eu só falei Olha Esta pasta me interessa Essa linha que eu vou colocar agora É a linha que vai ler a pasta Ver todos os arquivos Que estão lá dentro Se tiver scripts Ele já vai interpretar os scripts E já vai deixar tudo no gatilho Para a gente utilizar Tá É com essa linha agora Pronto A partir de agora Eu tenho acesso A todos os arquivos Que estão na pasta Mídia Aquela que eu referenciei Na linha de cima Então ele sabe Que tem uma malha Um esqueleto Um arquivo de material E um arquivo JPEG Lá dentro Agora Tá Ele já identificou Os scripts Que nem o script de material Ele já interpretou E já apontou Para todos eles Então daqui para frente Eu tenho acesso A todos os arquivos Que estão lá dentro Tudo bem? É meio automágico Isso no Ogre Ele tem um Initialize All Resource Groups Que eu não recomendo Porque você Começa a ficar preguiçoso Ah Inicializa tudo de uma vez Não Pera lá Vamos economizar memória Tá Então Inicializa só os grupos Que você realmente vai usar Faça isso sob demanda Tudo bem? Todo mundo sabe O que é um singleton? Quem sabe o que é um singleton? Deixa eu ver É Quem já ouviu falar em Design Patterns Ou padrões de projeto? É interessante isso Porque Deveria ser uma coisa Obrigatória em faculdade De engenharia de software Ciência da computação Qualquer um que envolvesse Programação orientada ao objeto Tinha que falar de Design Patterns Ou padrões de projeto Não tem segredo São regras Boas Conjunto de boas práticas De orientação ao objeto São formas de construir Programas Que são usadas Tão Correntemente Que o pessoal descobriu padrões De formação Desses programas Então Ah Quando eu quero fazer um programa Do tipo tal A classe Ela sempre herda de tal maneira E sempre tem dentro dela Um outro tipo de objeto Então eles começaram a perceber Determinados padrões Para determinados tipos De programas Daí surgiram os padrões De projeto Singleton É um desses padrões O que é esse padrão? É assim Você tem uma classe Que deve ser Instanciada Uma E apenas Uma vez No seu programa Você não pode deixar Que ele seja Instanciado duas vezes Três vezes É uma vez e acabou Porque se instanciar Duas vezes Vai dar pau No seu programa Quer um exemplo prático Aqui? Placa de vídeo Você inicializou lá O seu renderizador Na placa de vídeo Se você tentar Inicializar outro renderizador Na mesma placa de vídeo Vai dar pau Porque ela já está Ocupada Ela já foi Alocada Para aquele objeto Se você tentar Alocar ele Para outro Vai dar problema Porque ela já está Travada para lá Então você não pode Deixar que faça Dois recursos Desse tipo Isso é um singleton Esse padrão Qual que é a ideia? Mesmo que o sujeito Tente inicializar Mais de uma vez Ele não consegue Ele acha que inicializou Mas não inicializou Se não está Se não está Inicializado Ele inicializa E se já está Inicializado Ele não faz Outra instância Isto é um singleton Então O que ele está Querendo dizer aqui? Que essa classe Resource Group Manager O gerenciador de grupo De recursos É um singleton Então eu posso Acessá-lo Por meio Dessa Sintaxe Bizarra Não é que é bizarro Na verdade Esse get singleton Esse método É um método Estático Noção de método Estático Todo mundo conhece? É aquele método Que não é instanciado Junto com o objeto É o mesmo Para todo mundo Então Como ele é Um método Estático Eu posso acessar Do nome da classe Dois pontos Dois pontos Nome do método Quando eu faço isso É nessa função Que ele está olhando Deixa eu ver A classe já foi instanciada? Não Instancio agora Já foi instanciada? Ignoro E dou que já foi instanciado Para ele de volta Então ele me deu uma referência Para a instância Da classe Resource Group Manager É isso que esse get singleton Então Como ele me deu uma referência Eu uso o ponto Muito cuidado com isso Percebam que depois Get singleton É ponto Não é If Maior Porque não é ponteiro Ele não me deu um ponteiro Ele me deu uma referência Cuidado que isso aí também É erro bobo Que a gente erra Para caramba Na hora que começa a mexer Com essas porcarias Bom Então a partir do momento Que eu peguei o singleton Eu adiciono Um local de recursos Que no caso É uma pasta Chamada mídia É um tipo File System Que é o nome Que o ogre dá Para pastas Dentro do grupo CPE Eu acabei de criar Esse grupo Ele vai ver Se não existe Ele cria para você Na linha de baixo Eu inicializo Tudo que está No grupo CPE No caso É só a pasta mídia E o que está lá dentro Beleza? Então Vamos criar agora A entidade Mas vamos com calma Deixa eu Compilar Já detectar Se vai dar algum erro Eu gostei do pedestal Mas vocês perceberam Que eu não paro nele Vamos de um lado Para o outro A gente precisa fazer Yoga Tai Chi Eu fico muito Agitado Sei lá Eu Tá Até aqui compilou Vamos continuar Aqui ainda Criando A nossa cena Lembra que eu declarei Aquele M Entity 1 Vamos começar a brincadeira Aqui Primeiro Eu vou criar ele direto Quem cria É o Cine Manager Por quê? Porque a entidade É um objeto de cena Não é mais Atribuição do root Fazer a entidade O root trabalha Com tudo que for Inicial Inicializar a placa de vídeo Criar o Cine Manager Tudo mais Tudo que for relacionado A cena É o Cine Manager Que cria Então luz Câmera Entidade Nós É tudo o Cine Manager Que faz Ok? Tá aqui ó Ele cria câmera Animações De objetos E por aí vai Entidades Então vamos lá Deixa eu ver o que ele me dá aqui Eu vou usar a primeira Ali que ele deu Da sobrecarga Nome da entidade Aqui é um nome Interno do Ogre Para depois eu fazer Uma pesquisa Por nome Tá? Eu posso fazer Get Entity E lá dentro Eu dou um nome Entre aspas Ele me recupera O objeto correto Então tomem cuidado Os objetos não podem Ter nome duplicado Se você colocar O nome duplicado Vai dar pau O Ogre Para de rodar Então vamos chamar Esse aqui De robô 1 Nome da malha É o arquivo .mesh Opa Esque Esque não Tá aí Tá criado Difícil né? Finalmente Uma coisa fácil No Ogre Bom Mas calma que não acabou Se eu deixar assim O robô vai aparecer Na tela Por quê? Não O play já tá lá Ele vai aparecer na cena? Oi? A câmera já tem Exatamente Ele não tá na cena Eu só criei A entidade Ele não tem cena ainda Eu vou ter que inseri-lo E o que eu falei Agora há pouco Eu insiro ele Num Num nó Então eu tenho que criar um nó E inserir a entidade Dentro do nó Então vamos criar um nó Ogre Cine Node Emicine Manager Ué De novo Todo nó Tem um nome Vamos chamá-lo Só que o nome Eu posso duplicar Por quê? Nesse caso Entidades não podem ter o mesmo nome Nós não podem ter o mesmo nome Mas uma entidade Pode ter o mesmo nome De um nó São listas diferentes De objetos Tá? É na mesma lista Que não pode ter a redundância Então eu vou dar o mesmo nome Do objeto Só pra eu encontrar mais fácil Opa Aqui não Beleza Vamos posicionar o nó É, ele não tá me dando aqui Pra variar Ele não tá me dando a dica Mas eu vou usar uma versão aqui Que eu tenho que dar o XYZ separados Parâmetros separados Então vamos colocar Se a câmera tá lá Pra trás No eixo Z Vamos deixar o robô no zero Tudo bem? Beleza Criamos a entidade Criamos o nó Só que a gente ainda não anexou A entidade no nó Então vamos anexar Espero que ele me dê a dica aqui Que eu não me lembro Exatamente do nome Se ele não der a beleza Eu pego minha cola Ah, tá aqui Tá aí A tete object Anexe o objeto Eu dou pra ele como parâmetro Um ponteiro pra algum objeto De cena Porque na verdade A maior parte dos objetos de cena Todos derivam de um objeto básico Chamado Surpreendentemente Object Ou Movable Object São objetos que você pode inserir em cena Não importa se é uma luz Se é uma malha 3D Se é uma câmera Todos eles são Movable Objects Isso facilita um pouco pro Ogre Pra fazer tratamento de hierarquia de cena Todo mundo tem a mesma classe base Tá Então beleza Anexei Será que agora o robô aparece? Tambores Por favor Vamos confirmar se está no lugar certo Os arquivos Mídia Se não tiver ele vai dar pau Ah, que ótimo Ah, não Eu tô olhando o Kingston, hein Ó, agora eu descobri Sacanagem Eu fechei o certo e deixei o errado aberto Mas é uma Coisa de louco Ah, tá aqui Ah, esse é o certo, né? Por favor Co-programadores Esse é o certo Vamos lá Vamos abrir aqui o bolsão de apostas Quem acha que o robô vai aparecer? Um Quem mais acha que ele vai aparecer? Dois Três Quatro Cinco Opa, seis Ó, agora começou a melhorar Sete Vamos ver, hein Vamos ver se os caras estão bons Não Fiz de propósito Fiz de propósito Esse foi o único erro que eu fiz de propósito Todos os outros não foram propositais Por quê? André, me responde É isso mesmo Percebam que eu criei um nó Lembra que eu falei que quando eu crio o Cine Manager Ele cria um nó raiz pra mim? Pois é Em algum momento eu anexei esse nó novo na raiz Se não estiver anexado na raiz Ele não entende que está na cena Então não adianta nada Eu criei um nó fora da raiz Fora da hierarquia Está tudo bonitinho Mas o nó está no lugar errado Então vamos corrigir isso Para corrigir isso Deixa eu jogar um pouquinho para lá No Cine Manager Eu vou pegar O nó raiz Certo? Ele vai me retornar um ponteiro Para esse Cine Node Agora sim A partir do nó raiz Eu crio Create Child Cine Node Criar um nó filho Agora sim Eu estou criando o nó E anexando na hierarquia de cena É um filho da raiz Então a partir de agora Tudo que eu anexar nesse nó Vai aparecer Pelo menos tem que aparecer Vamos continuar Os outros são padrão Eu vou dar só um nome Para o nó Então beleza Não mudei nada Na questão do nome do nó Ele continua sendo um Cine Node E tudo mais Então com essa modificação Teoricamente O robô vai aparecer E agora? Vocês acham que aparece? Quem acha que aparece? Agora o povo ficou medroso Ai meu Deus do céu Vamos ver se aparece ou não Agora só três falaram Que ia aparecer Enquanto ele não copila Eu vou contar uma piada Brincadeira Vamos lá Não apareceu Essa não era para acontecer Deixa eu ver se eu errei alguma coisa Calma, calma, calma Muita calma nessa hora Deixa eu ver se ele deu alguma coisa errada aqui Resource location Tal, initialize, resource group Parse, imparse Robot material Finish parse Robot mesh Robot skeleton Tá, Charlie achou todo mundo Beleza Node 1, attack object Até aqui está certo Sacanagem Porque está certo Aí ele me quebra as pernas Tudo bem Se der errado Se aqui eu abro o meu outro Que está funcionando Está tudo certo Não vou ficar esquentando Muita cabeça não Para não perder muito tempo Você vê algum erro André? Está tudo certo Estranho, né? Ah, eu sei Calma, há esperança Espera lá Só ver uma coisa Deixa eu ver onde está a câmera Porque de repente a câmera está em uma posição Que esse robô é grande Look at 000 Deixa eu ver É, já era para ter aparecido aqui Pela posição Deixa eu mudar a cor dele Do fundo para preto Aqui está tudo certo Já virou Faustão? É a mesma coisa Quando ele está fazendo Alcivira nos 30 Que acontece tudo errado Na hora Ele falando Isso é televisão ao vivo Tem que ser mais longe Obrigado Então era isso mesmo Quanto vocês conseguiram? 100? 100 dá? É que esse robô Ele é grande para caramba Né? Essa malha é muito grande Opa, eu pus 510 Não precisa tanto também Agora vai ficar pequenininho Eu imaginei que fosse algo assim A primeira vez que eu fiz o teste Também eu estava próximo Ele ficou todo esquisito Eles usaram uma medida diferente Nesse robô Eles não usaram metros Né? Eles fizeram um do ogre Igual a um centímetro Valeu? É isso mesmo A câmera estava muito próxima Então tá aí Isso é um pé de robô Por qual é o problema? A câmera está olhando para o 000 Só que o centro Entre aspas Relativo do robô Tá no pé dele É o normal Se vocês já tentaram Animar um personagem Vocês sabem Que vocês tem que colocar O centro dele nos pés Pra não ter problemas De animação No final das contas Na hora de pegar E fazer ir pra frente Pra trás e tal Então normalmente O centro Você desloca Pros pés Então a câmera Tá olhando Pro centro do objeto Que tá no pé Então isso aqui é fácil A gente só levanta o look at Oi Por que que a tela não tá vermelha? Tá Ó Leitura labial Eu não escutei nada Do que ele falou Pera aí É o seguinte Eu não sei se eu expliquei isso direito Tá aqui ó Quando você criou o viewport Você tem essa opção aqui Esse método Set background color Configurar cor de fundo Lá dentro Eu dei uma estrutura Que é valor de cor Esse valor de cor Tem três parâmetros São três números De ponto flutuante O primeiro É a quantidade Vermelho O segundo É a quantidade Verde E o terceiro É a quantidade Azul Só que aqui Não vai de 0 a 255 Ele tá normalizado Vai de 0 a 1 Então 1 Seria vermelho máximo Ou máximo De qualquer canal Então antes Eu tinha colocado ele assim Ó Né Então eu tinha colocado o máximo De cor no canal vermelho Por isso que ele tava vermelhão Quando eu pus 0 Ele voltou a ser preto Isso aqui é pintura de cor de fundo Tá Então ele pinta isso Depois coloca os modelos em cima Tudo bem? Vamos lá Pela primeira vez A gente tem uma tela Com alguma coisa Que não seja uma cor chapada Né Eu entendi até o setar O valor mínimo Da proximidade Ah Ah sim Você tá falando Até que ponto Ele consegue chegar De pé Tem É o set Near Clip Distance Se não me engano Tá É uma coisa Que se configura Normalmente no começo Eu pulei Porque Pra dar uma facilitada No negócio Mas se não me engano É set Near Clip Distance Você configura Na câmera Tá Vamos lá Ok Vamos dar esse look At aqui A gente quer fazer ele Olhar mais pra cima Então Vamos jogar uns Sei lá 50 No eixo Y Pra ver se a gente consegue Olhar melhor O robô É Deixa eu ver aqui Deixa eu configurar Não sei se é um mirror ou far Que tá ruim aqui Câmera Cadê Near Clip Distance É aqui Meu Deus Socorro Socorro Os bombeiros já estão vindo É Ele é o primeiro socorro Senão a gente vai ter que chamar os paramédicos A ambulância Então Vocês conhecem aquela do papagaio e do português Até aqui Alguma dúvida Aproveitar Ó Ó Ó Meu Manda benzer Esse negócio Tá louco Tem um espírito aqui Com mania de cameraman Vamos lá Set near clip distance Vamos colocar Vamos colocar 0.1 Ele vai ver desde bem pertinho Set far Clip distance Isso aqui Vocês conhecem a noção de view frustum Alguém já ouviu falar de view frustum? É um negócio importante saber Isso aí Numa câmera virtual Você tem que entender Que na verdade O que ele tá fazendo é uma projeção Você tem um retângulo Dentro Um quadrado dentro do mundo E de lá Você vai projetar linhas Perpendiculares a cada ponta desse retângulo Esse Paralelepípedo Que é gerado Quando você projeta As linhas É o que você vai ver Pela câmera Na verdade O que eu tô falando aqui É uma vista isométrica Que não tem perspectiva Normalmente Em qualquer câmera Ela tem um ângulo de abertura Não tem? Porque a lente Ela tem uma curvatura Então Normalmente O que você vê numa câmera Ela forma Um Como é que chama? Quando você corta um pedaço De uma pirâmide É um tronco de pirâmide Então imagina uma pirâmide Corta a pontinha dele E arranca fora Isso É o que forma Imagina que eu sou a câmera Então eu faço Essa é a minha área de visão da câmera Então se você continuar prolongando aqui Ele vai formar um tronco de pirâmide Isso é o view frustum É tudo que a câmera tá mostrando Naquele momento Então o que acontece Só que se você jogar esse view frustum No infinito Vê até o final Dependendo do tamanho da sua cena Sai de baixo Você vai ficar duas horas Pra carregar um frame Então você limita O máximo E também limita o mínimo Porque dependendo do que você tiver Tipo de jogo Se tiver muito perto da câmera Vai ficar esquisito Então às vezes você define um espaço Entre a câmera E o início desse tronco de pirâmide O início é o near clip É o corte próximo O lado fundo É o far clip Então por isso que eu defini Esses dois ali O set near clip distance E o far clip O far clip Eu vou colocar uns 500 Como o robô é o único elemento da cena Tanto faz Só pra eu ter certeza Que ele tá pegando tudo direito Que ele deu uns cortes Meio esquisitos lá Então é legal Eu tinha esquecido mesmo De colocar esses dois É importante Quando vocês forem configurar a câmera Fazer o corte Próximo E o distante O near e o far Tudo bem? Deu pra entender o que é o view frustum? A visão É tudo que se enquadra Na visão da câmera É, só que ele tá sem cabeça mesmo Muito interessante isso Tudo bem Temos um robô decepado Incrível isso Deixa quieto Eu só vou afastar um pouco mais a câmera Pra pegar ela inteiro Eu vou colocar 200 aqui Olha a cabeça aí Vai entender Bom Aí está o nosso robô Em toda a sua glória Pompas e circunstâncias Não Porque ele nem tá animando nada Tá só estático Coitadinho Beleza Pelo menos eu gosto de ter Alguma coisa pra brincar O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer agora No On ser up Aqui no On enter frame Eu vou brincar agora com O keyboard Com o teclado Então vamos lá Roberto Carlos Total Arrumando a altura do pedestal Ajustando aqui Vamos lá If Obrigado Codeblocks Então se eu pressionar A seta esquerda Vou fazer alguma coisa Qual que é a intenção aqui? É rodar O nosso robozinho Existem Algumas maneiras De fazer isso Tá? Deixa eu ver se eu mostro Uma Deixa eu mostrar Mais meia boca Primeiro Ah Detalhe Eu já ia cometer Um dos erros Ah não Eu não ia cometer um erro É aqui mesmo Eu não giro a entidade Eu giro o nó No qual ele foi anexado Quem tem Posição Rotação E escala É o nó A entidade herda A posição A rotação E a escala Do nó Beleza? Então Get Parent Cine node Beleza Agora sim Eu vou fazer um Yao Vocês sabem o que é Yao? Foi isso Não é um cowboy fazendo É outra coisa Como é que funciona isso? Isso Esse termo na verdade Vem da aeronáutica Existem três termos Relacionados É o pitch Yao E roll Em inglês Eles tem relação Com a forma como você Manobra um avião Tá? Então é assim Imagina que você está pilotando um avião Seria melhor um helicóptero Porque vai ter um que não vai dar muito certo Mas tudo bem Imagina que você puxa O manche Para frente O avião desce Não é? E se você puxou o manche para trás O avião sobe O eixo que você está trabalhando Com relação ao avião O bico do avião está aqui É esse eixo aqui Não é? Teoricamente Esse aqui é o eixo X Do avião Ó Eixo X Ele está girando aqui Ó Este eixo Na aeronáutica É chamado de pitch P-I-T-C-H Foi daí que eles pegaram o termo E é usado em computação gráfica Na verdade Não sei se vocês sabem A computação gráfica surgiu da aeronáutica Os primeiros a fazerem Computação gráfica no mundo Foi o povo da aeronáutica Os militares Então acho que até por isso Que ficou Herdou os termos Então o primeiro é o pitch Agora imagina Que você mexe o manche de lado O avião faz isso Não é? Esse é o eixo Z Está aqui ó O eixo Z Do avião Então ele está girando nesse eixo Quando você gira no eixo Z Você está fazendo um roll Você está rolando Esse é o nome técnico Para rotacionar no eixo Z Por fim Que é um impossível Fazer no avião Acho que só quando você toma Um míssil na cauda E você Que é ficar fazendo assim ó Que não dá normalmente Para fazer no avião né Eu não sei Hã? Ah Ah Fazendo Ah é Ele tem o Como é que chama esse leme? É É que tem um nome Técnico para essa porcaria É verdade Ele tem um leme Que faz esse deslocamento Oi? Isso Ele mesmo Então ele consegue Você consegue fazer Esse movimento mais de lado O avião ele faz isso aqui ó Ele não faz muito né É só um deslocamento Se não me engano Eles usam isso Para escapar de míssil De metralhador Eles ficam Chacoalhando assim Vocês nunca viram em filme Lá o pessoal fica falando I can't shake it I can't shake né Eu não posso chacoalhá-lo Eu acho que é por causa Desse leme né Que eles tentam despistar E não conseguem Então quando você faz Esse movimento com o avião Você está girando Nesse eixo Que é o Y Esse movimento É o Y Tá Então o que que eu estou Querendo fazer com o robô? Eu não apertei para a esquerda Eu não quero que ele vá para a esquerda Eu quero que ele rode Nesse eixo Não é o Y Y Agora é o seguinte Pergunta Vamos supor que eu queira rodá-lo Dois graus Para a esquerda Eu devo colocar Dois graus Ou menos dois graus É positivo Não é negativo A regra é a seguinte Calma Calma que eu explico Lembra da regra da mão direita? Na regra da mão direita Você usa tudo relacionado Com a mão direita Então calma lá Então aqui está X Y Z Certo? Então tá Esse é o eixo Y Para você saber Se você deve rodar Positivo ou negativo Coloca o dedão Da mão direita Não pode ser a mão esquerda Se não dá errado Na direção do eixo E gira o pulso naturalmente Para o lado natural Esse é o lado positivo Olha de cima Que lado que eu estou girando? A gente vai descobrir agora Porque eu também me confundo Mas teoricamente Se eu fizer esse giro É esse giro que eu quero Não é? Então teoricamente É para a esquerda Porque se eu olhar para ele Sentir do pulso Do giro do pulso Então deve ser esse Vamos descobrir Então vamos lá O Ogre Ele até trabalha com graus Mas o padrão dele é radianos É que a gente A gente não tem costume Os povos latinos Não tem costume de usar radianos Só quem faz matemática Usa mais Radiano é o correto Grau é muito arbitrário 360 graus Não é que é arbitrário Tem uma explicação histórica para isso Mas o radiano é o mais correto Porque é baseado em pi Então você tem 2 pi radianos Que dá 6,28 aproximadamente Você tem em um círculo 6,28 radianos Para os casos não interessa muito isso Como que eu vou declarar aqui dentro? O pedestal Bonitinho, né? Eu mandei trazer E não uso É sacanagem Então está aqui Dentro do IAU Eu vou dar um radiano para ele Eu vou criar na hora O radiano Se eu tentar passar um valor real É capaz de não dar certo Então eu vou passar o radiano direto Não deem valores muito grandes Porque senão o bichinho vai ficar louco Vamos começar com 0,05 Se vocês acham que é pouco Calma Acreditem Não é E vamos ver se a gente acertou Na teoria do positivo Ou pelo menos se ele está girando Para o lado esquerdo Porque de repente ele está girando Para o lado direito A gente está achando que é de um lado É para o outro Deixa eu ver se ele compilou Compilou Talento? Não, né? Por quê? Ele deve estar rodando Pelo menos uns 80 quadros por segundo Então em um segundo É 80 vezes 0,05 É bastante coisa Deve dar uns 4 radianos É isso? 80 vezes 0,05? Não Dá 0,4 radiano É isso mesmo 0,4 radiano É razoável Então está aqui Versão mais porquinha De se fazer uma rotação de objeto Eu estou falando que é porca Mas calma Não é bem isso Se você quer fazer só isso Com seu objeto O IAU está ótimo Não precisa ir além Mas se você for que nem o nosso amigo André Que já quer complicar desde o início Você vai precisar de um pouco mais De poder de fogo Né? Então calma que a gente chega lá Eu falei que eu tinha uma surpresa para ele Eu vou chegar na surpresa Então beleza Este aqui foi Versão porca Vamos melhorar isso aqui um pouquinho Vamos fazer um pouco mais com cara de gente É... Só para saber Que horas são? Só para eu marcar nesse relógio aqui Porque aqui é uma em 54 Não avi? Eu vou usar o dela Que está um minuto a mais Para eu me... Para eu me... Orientar aqui Beleza Vamos adicionar mais uma entidade aqui Não em você, meu filho Está aqui, entidade 2 Vamos fazer tudo de novo com a entidade 2 Vou inicializar então Então primeira coisa Vou criar a entidade Cuidado com o nome Tem que mudar Então vou colocar robô 2 Vou criar um outro nó Não precisaria aqui Na verdade criar um outro nó Ah, vou criar só para ficar simétrico Não há necessidade Mas vamos lá Então nó 2 Get root sine node Create child sine node Vou criar um novo nó Roubou 2 Vou colocá-lo mais à esquerda Do nosso amiguinho que já está lá Se a esquerda é x negativo Olhando pela regra da mão direita Eu quero colocar para lá Então menos 50 Nó 2, claro E por fim Vou anexar a entidade 2 No nó 2 Certo? Esse aqui é o padrãozão ã, 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 ã Para se colocar uma entidade Numa cena São essas 4 linhas Tudo bem? Então vamos ver se ele aparece lá Se a câmera pega Tá aí Filhinha É lógico que eu mexo aqui Só um robô está mexendo Porque eu ainda não tratei o outro Certo? Então vamos tratá-lo, coitado Ele está com inveja Então aqui no On Enter frame Vou criar aqui dentro mesmo Porque é a mesma tecla Vai mexer os dois Ao mesmo tempo Agora deixa eu pegar minha colinha Que vai começar a complicar Este era o momento esperado Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Assim que eu achar Este é o velho O novo está atrás de tudo Sacanagem Achei Muito bem Agora complica Eu falo que complica Mas eu vou tentar fazer Da forma mais indolor possível Vamos falar um pouquinho De quaternion Finalmente Quaternion é um bicho matemático Que quase ninguém conhece Que vocês podem entender A priori Como um vetor De quatro dimensões A ideia é mais ou menos Essa mesmo O vetor de quatro dimensões Como entender A quarta dimensão? Aí eu deixo para cada um Chá de cogumelo Vai atrás daqueles índios Aí vocês descobrem Que é a quarta dimensão Mas não precisa chegar Nesse ponto A gente não vai trabalhar Na quarta dimensão Calma lá Mas se vocês pararem Para pensar Eu não sei se vocês já viram Matriz de computação gráfica Elas são quatro por quatro Não são? Não sei se vocês já perceberam Não sei se vocês já viram Alguma matriz De computação gráfica Bom Matriz Todo mundo Lembra pelo menos Do que é matriz Imaginem uma matriz Quatro por quatro Isso é uma matriz De computação gráfica Vocês sabem Qual é a função da matriz? Algum professor de vocês Alguma vez explicou O que é uma matriz? Além de ser uma sequência De linhas e colunas de números? Gente, eu acho impressionante O que o pessoal ensina na escola? Eu não sei Matriz é uma sequência De linhas e m colunas Que bobagem E daí? O que é isto aqui? Um CD É um objeto Cilíndrico Explicou o que é um CD? Para que serve? Isto aqui É um objeto Com uma forma De um Um paralelepípedo Que dizem que tal Mas qual é a função Dessa porcaria aqui? Ninguém fala Vocês estão aprendendo Matemática assim? É tudo assim na escola É ridículo Gente, matriz 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 do latim matrix E aí todo mundo Lembra do filme, né? Por que o filme matrix Chama matrix? Você vai parar para pensar? O que significa a palavra latina Matrix? Alguém quer arriscar? O que é uma matriz E uma filial? Vamos pensar um pouco A gente não usa A empresa tem a matriz Lá no bairro Não sei das quantas de São Paulo E tem uma filial Em Santa Catarina A matriz É o ponto de geração Matrix É uma geração É um gerador É isso que é matrix Agora, associa o nome Com o filme E vocês vão entender Por que chama matrix Por que aquele computador central É a matrix É essa a ideia Então, matriz É uma entidade matemática Que gera algo Calma que a gente Não chegou no ponto ainda Gera o que? A gente sabe que é uma entidade Geradora Mas do que? Vocês já trabalharam Com sistema de função? Lembra? Vocês colocam X mais Y Igual a 10 Aí depois vocês colocam Outra função X menos Y Igual a 6 Faz uma chavezinha Né? Quando é uma função Com duas incógnitas Um sistema de duas incógnitas Você resolve facinho Substitui Faz a regra de substituição Faz aquela regra de soma Subtrai Elimina uma das variáveis Tudo mais De 3 Ainda é facinho Vai tentar resolver Um sistema De 4 incógnitas De 20 incógnitas De 200 incógnitas Vocês acham que existe Sistema de 200 incógnitas? Existe Sabe quem faz isso? Indústria Por exemplo Vai fazer Ração pra cachorro Você tem que fazer Todo o balanceamento De vitaminas Na ração pra cachorro Só que aí Você tem que balancear O custo E o benefício Da ração Vai um monte de variáveis Porque tem o preço Da carne Tem o tipo de vitamina Que você vai colocar Que tem o preço A quantidade Tudo isso é variável Do sistema Não, não Tudo bem 200 variáveis é muito Eu falo menos Eu falo menos Então Esses caras Quando vão fazer o cálculo Pra saber se a ração É viável Eu só tô dando um exemplo Eles fazem Todo esse sistema De equações De 200 incógnitas E resolvem o sistema Vocês querem tentar resolver Por método de substituição Vocês vão ficar 20 mil encarnações Pra resolver o sistema Só que tem Uma solução Existe uma luz No fim do túnel As matrizes Uma matriz É um sistema de equações Acreditem se quiser Tá O resultado da matriz É o resultado Gerador É como se você conseguisse Os valores Por exemplo Numa matriz 3 por 3 O resultado seria Os valores de x, y e z A ideia da matriz É mais ou menos essa Porque quando o sistema De equação Fica muito grande Você não consegue resolver Na unha Entre a matriz Em jogo Por que que matriz É tão usado Em computação gráfica Pelo seguinte Computação gráfica É principalmente Trigonometria Seno, cosseno Arco de seno Arco de cosseno Principalmente Por que? Você trabalha muito Com rotações Nos eixos Só que tem um problema Se você for resolver Uma rotação De qualquer objeto Em um sistema Tridimensional Você tem um sistema De três equações Só que você tem um sistema De três equações Pra cada eixo Eu não vou entrar muito Nos méritos Porque é uma decomposição De cada vetor Você tem três vetores Aqui, aqui, aqui Você dá as coordenadas De cada um deles E você trabalha Separadamente Cada um deles Você acaba tendo Três sistemas De equação Pra conseguir Resolver A rotação De um objeto Então, o que acontece Você primeiro Rotaciona em X Depois rotaciona em Y Depois rotaciona em Z Ou rotaciona primeiro em Y Depois rotaciona em X Depois rotaciona em Z Aí você faz a ordem Que você quiser Qual é o grande problema Disso? Processamento Porque cada um deles São nove variáveis Pelo menos Que você vai ter que jogar Nove valores Que você vai ter que jogar Pra computar Nove aqui Nove ali Nove ali Pra você fazer uma rotação Você usa 27 valores Pra fazer uma rotação Não é legal Agora entra a matriz A matriz tem uma propriedade Bacana pra computação gráfica Que é a multiplicação Vocês lembram da propriedade Multiplicação da matriz? Se você faz a matriz A Multiplicada por matriz B Com as incógnitas O que resulta A matriz resultante Ela é matematicamente comprovado O resultado daquelas duas Então o que você faz Na verdade É uma espécie de concatenação De matrizes A matriz C É uma concatenação De A e B Quando você faz A matriz A Vezes a matriz B Eu não sei se chegaram A falar isso pra vocês também É uma concatenação De matrizes Então qual que é A grande vantagem? Se eu representar Aquele sistema De três equações Em uma matriz Eu dou uma desperto Eu faço uma matriz Pra X Uma matriz pra Y Uma matriz pra Z Multiplico as três Crio uma matriz só Essa matriz Eu uso pra fazer A rotação do objeto É muito mais barato Em termos de processamento E foi por isso Que durante muito tempo Matriz Foi a grande base Da computação gráfica É Foi Ainda se usa muito O tal do XNA Que deveria facilitar A vida da gente Só usa matriz Qual é o grande problema Da matriz? Eu estou falando Mal demais XNA Eu tenho que ficar quieto Qual o grande problema De matriz? Você está fazendo O que na verdade Você está fazendo É um sistema Que ele chama De ângulos de Euler 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 é aquele matemático Euler Eu não falo Gente, não é Euler É Euler Euler é o filho do vento Lembra? Eu não sei nem Porque o cara jogou Faz um tempão Depois sumiu Mas é Euler Então foi o Euler Que percebeu Que você poderia fazer Esse negócio De concatenação De matrizes Fazer a rotação Só que você tem que fazer Um eixo Depois o outro Depois o outro Se por exemplo Eu fizer X Imagina que agora Estou falando de matrizes X vezes Y Vezes Z Ele vai me dar Uma matriz concatenada Ela é igual Se eu fizer Y vezes X Vezes Z Não Porque não existe Propriedade Comutativa Em multiplicação De matriz Então a ordem É importante Vocês podem fazer Esse teste Quer ver? Eu vou pegar aqui Vamos pegar esse CD Eu vou fazer Primeiro XYZ Eu vou rodar 90 graus Em cada um deles Então vamos lá Eu vou primeiro rodar Em X Agora eu vou rodar em Y E depois em Z Terminou assim Agora eu vou rodar Y X Z Saiu ao contrário Então está provado Que a ordem importa Qual que é a ordem Que se usa normalmente? É a famosa Yalpitch Row Que você vai ver Em várias bibliotecas De computação gráfica Ou seja Primeiro você faz Y Depois X E depois Z Y YXZ É a ordem Padrão De rotação Dos eixos De algum objeto 3D Tá? Se você for usar a matriz Você já sabe Y X Z Yalpitch Row Essa é a ordem Mais correta É a ordem Usada para você Fazer um simulador Um flight simulator Pode-se usar XYZ Para fazer uma rotação Inversa Então no caso Depende do que você vai rodar É que eu estou fazendo Rotações em 90 graus Acabou calhando isso Eu não sei Teria que ver Se tem algum estudo Sobre isso Se existem as inversas Mas é bom pensar na hora Dependendo do que você for fazer Para Eu fico toda hora Quando eu ficava programando Eu ficava Se alguém me visse Eu tinha que me gravar Porque eu devia ser um babaca Fazendo as coisas Eu fico assim Meu É ridículo Ainda bem que eu fazia Lá na minha casa Não tinha ninguém olhando Passar e falava Eu hein Então é tudo bem É tudo coisa de louco mesmo Vocês já viram o making of Da Pixar Dos animadores Lá na sala do espelho Vocês já viram como Que eles animam É a mesma coisa Ainda bem Eles ficam lá Na santa paz de Deus Com o espelhinho deles Eu acho que eles odeiam Quando fazem making of Porque é só pagação de mico Quem que chamou? Independente da regra Da mão direita Ou mão esquerda E é o pitch roll É o básico Tá Vão por mim Se vocês forem trabalhar Com matriz Vocês vão ver Que é o jeito mais natural De tratar um objeto Eu já fiz os testes Não funciona dos outros jeitos Até funciona Mas fica meio esquisito Na hora que você termina O resultado Você fala Pô, mas não era bem isso Que eu queria É a forma mais natural Qual é o problema de matriz? Fala Pô, então matriz Resolva todos os nossos problemas Porque Reduz o esforço computacional Que é uma coisa boa Porque computação gráfica É uma devoradora De memória e processamento Não é? Reduz por um terço Pelo menos E aí fica tudo certo Não Existe um problema Chamado gimbal lock Alguém já ouviu falar disso? Quem já ouviu falar disso? Gimbal lock Fora ele Gimbal lock é uma desgraça Hoje eu estava fazendo um teste Eu fiz um gimbal lock Sem querer Gimbal lock é o seguinte Você não está fazendo a rotação dos eixos Independentes? Pode acontecer de você Rotacionar um dos eixos E o eixo se sobrepor a outro eixo E dali pra frente Você não tem mais três dimensões Você tem duas dimensões Então imagina aqui XYZ Aí eu rodo O eixo Sei lá Eu vou rodar alguma coisa Pelo eixo Z 90 graus De repente Você descobre Que você rotacionou O eixo X E ele ficou junto E ele ficou junto com o Y Agora está assim Se eu tentar rodar o Y Ele vai rodar o X Junto Se eu tentar rodar o X Ele vai rodar o Y Junto Eu tinha que fazer um aqui Eu tinha que trazer o errado Ficou muito legal Porque se você tentar rodar De repente Até 90 graus Ele roda certo Porque o problema É quando chega em 90 graus Quando chega em 90 graus O negócio que eu vou fazer é assim Porque ele não sabe mais CX ou Y CZ Ele roda dois ao mesmo tempo Então ele E aí é uma coisa de física quântica Porque você vê o objeto Em dois lugares ao mesmo tempo É um negócio de louco Ele espelha Nossa É uma bagunça Então não tentem Crianças não tentem isso em casa O gimbal lock É uma realidade Pode acontecer E como que eu fiz o gimbal lock E ao pitch roll Qual que é a ordem Ia dar o gimbal lock Não é o e ao pitch roll Mas é que a forma mais Prática de se fazer Rotação em matriz É e ao pitch roll Y, X, Z Não importa a ordem O gimbal lock acontece Tá Beleza E agora O que a gente faz Não tem jeito Vamos para o quaternion Quais são as vantagens Do quaternion Primeiro lugar Ele não é uma matriz E foi aquilo que eu falei As matrizes de computação gráfica Não são 3 por 3 Elas são 4 por 4 Então na verdade Cada matriz tem 16 valores Isso é problemático Ele tem a quarta Que é chamada coordenada homogênea Que é uma quarta dimensão Não dá para explicar Visualmente O que é esse W Da coordenada homogênea É uma quarta dimensão espacial Não tem como explicar direito O que é Vocês tem que usar bastante A sua imaginação Qualquer alucinógeno Também ajuda E o problema é esse Você está fazendo matriz 4 por 4 4 por 4 4 por 4 É processamento Para caramba O quaternion Só guarda 4 valores Opa Pera lá De 16 para 4 Melhorou Não é só 16 para 4 Porque você não vai ter que ficar Concatenando matrizes Não é 16 Mais 16 Mais 16 É 4 e acabou O que que compõe um quaternion Não vou entrar nos méritos Falei Não vou entrar em número imaginário Nenhuma bobagem Porque Para aquilo que a gente vai usar Eu posso tentar fazer a coisa De uma forma mais alto nível Para a gente entender Como vai ser aqui no Ogre Ou qualquer outro lugar Entendam o seguinte Deixa eu ver como é que Eu vou falando Depois alguém vai me ajudar Um vetor de 3 dimensões Tem x, y, z Certo? Então vamos estender essa noção Para 4 valores x, y, z, i Acabaram as letras depois do z Vamos pegar uma antes do x Né? Porque foi exatamente isso que aconteceu Não tinha uma letra para depois do z Então eles pegaram o w Para ser a 4ª dimensão Do vetor Então Um quaternion Primeira coisa É um vetor de 4 dimensões Cujas dimensões São representadas Por x, y, z, w Até aí tudo bem, né? É a mesma ideia Do vetor de 3 dimensões Mas espera lá O que é o w? Esse é o problema Que enrola todo mundo Encarem o quaternion Da seguinte maneira É um vetor de 3 dimensões Mais um ângulo de rotação Como assim? X, y, z É o que vocês conhecem São as 3 dimensões espaciais Aqui Normal Esses daqui Do quaternion X, y, z O w Vai ser um ângulo De rotação Em torno Desse vetor Representado por x, y, z Então, quer ver? Vem cá Me ajuda aqui, por favor Oi Então é o seguinte Minha cobaia Seu nome? Wagner Wagner, vamos lá Eu pedi pra ajudar Porque com o microfone Na mão Tudo eu não vou conseguir Demonstrar Wagner Você é o nosso eixo Tridimensional Ele é a origem Do universo, gente Olha que coisa bonita É legal falar assim O que o pessoal lá Do outro lado vai pensar Aqui está a origem Do universo, gente Estamos falando de informática Ou de cosmologia Ou de, sei lá, eu Bom Então é o seguinte Wagner, me faz o favor Coloca Um braço pra cá E um braço pra cá Só pra gente ter Então aqui, ó É como se ele fosse O eixo tridimensional Então aqui está a Z Tudo bem Regra da mão esquerda Mas ignore Então vamos fazer o contrário Peraí Tudo bem Deixa assim Não importa se é a mão esquerda Ou a mão direita Não interessa pra gente agora Z, X E ele aqui é o Y Beleza Trabalhar com vetor É um negócio engraçado Que você pode imaginar Um vetor Como sendo um ponto No espaço Ou sendo Uma direção no espaço Então está aqui Ele é a origem Beleza Então Vamos supor Que eu queira Rotacionar isto daqui Em torno do eixo Z Qual que é o eixo Z aqui? Né? Então está aqui, ó O objeto está aqui Eu falo pra ele Objeto Rode em torno do eixo Z Qual é o movimento Que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, né? Certo Se eu quiser rotacionar No eixo X Peça atenção Ele está aqui Ele vai rotacionar onde? Aqui, ó Certo? O vetor se prolonga É uma direção Pro infinito Está aqui, ó Agora o objeto está aqui Eu quero rotacionar Pro eixo Y Ele vem aqui, né? Caramba Tudo bem Eu não estou usando agora Tem problema Socorro Então está aqui, ó Rotação no eixo Y De onde o objeto está Ele roda em torno Daquele vetor Chamado Wagner A origem do universo Deu pra entender isso aqui Mais ou menos? Então vamos fazer o teste Pode baixar os braços Agora você vai levantar o som Então vamos supor Vamos fazer um eixo arbitrário Wagner, faz assim, ó Beleza Meu objeto está aqui Eu quero que ele rode Em torno daquele eixo Vocês conseguem imaginar O movimento de rotação Do objeto? Ele vai fazer isso aqui, ó Aqui Em torno do eixo Se eu trouxer o eixo Mais assim, por exemplo Eu quero rotacionar De onde eu estou Em torno daquele eixo Eu quero rotacionar 90 graus Em torno deste eixo Eu quero rotacionar 180 graus Em torno deste eixo Isto é um quaternion Eu tenho Um vetor tridimensional Me dando a direção Da rotação E um ângulo Que eu quero que ele Rotacione em torno Deste vetor Difícil? Não, né? Pelo menos assim Fica fácil, né? Então tá bom Preciso fazer mais Alguma explicação prática Aqui Deu? Wagner, obrigado Palmas pra ele Porque ele pagou o mico Se eu não chamo Vem ninguém Experiência pra ela Eu falo Gente, eu preciso de um Ele vai? O André vai É verdade Sabe? Aquele negócio assim Quando o professor chama Deixa eu ver quem eu vou chamar Aqui na lousa Pra fazer Aí todo mundo evita Contato visual, né? Vocês já perceberam Que quem estica o olho Mais pro lado É o que é chamado? Já perceberam? Não adianta Tem que ficar olhando pro professor Aí ele não te chama Bom Quaternion Basicamente é isso Uma direção Um vetor tridimensional Que indica uma direção E um ângulo Dito isto Vamos ver como que é na prática Com o Ogre O Ogre Ele Chama Normalmente quando ele vai trabalhar Com Quaternions De rotação Ele chama de orientação Tá? Pra não conseguir Confundir com outros termos Então toda vez que vocês Verem orientação No Ogre É quaternion Ele chama de outras coisas Também Mas vamos com calma Então vamos lá Eu vou dar o primeiro exemplo Fazendo aquela mesma rotação Que eu fiz com o Iau Só que agora com o quaternion Tá? Existem duas maneiras básicas De trabalhar com o quaternion Três na verdade Só vou mostrar duas A primeira A primeira é Rotação absoluta Qual que é a diferença Entre uma rotação absoluta E relativa? É o seguinte Eu coloco o microfone E já tiro Eu não consigo ficar quieto Caramba A diferença é a seguinte Imagina Eu vou rotacionar pra cá É daqui 180 Então eu paro Pra cá Entenderam a diferença? Ele não acumula É sempre a partir da origem De onde eu fui carregado Se eu fui carregado pra cá 180 é a partir daqui Mesmo que eu já tenha rodado 90 Ele não vai pegar daqui Mais 180 Ele vai pegar da origem Mais 180 Certo? Isso é uma rotação absoluta A rotação relativa É o que eu estava falando antes Agora Você roda 90 Depois manda rodar 90 de novo Ele roda mais 90 Se fosse na absoluta Ele rodava pra esquerda E ficava lá Roda 90 Roda 90 de novo Não, eu já estou lá Não preciso rodar Isso é o absoluto O relativo ele soma Beleza? Então primeiro eu vou mostrar A rotação absoluta Pessoal Vocês não imaginam A importância disso aqui É sério Na prática O que salva a pele É o quaternion Não tentem matriz Vocês não vão conseguir Até consegue Mas o grau de dificuldade É absurdamente maior E ainda pior Que o processamento é mais caro E você tem o gimbal lock Quer dizer Só tem desvantagem É que o quaternion ele assusta É o bicho de sete cabeças Da computação gráfica Então vamos lá Primeira coisa Primeira coisa Vou achar o código Deixa eu achar aqui Vem cá, vem cá, vem cá Eu não acredito que eu tirei a página Eu joguei pra lá Achou Então vamos lá É a entidade 2 Que eu estou trabalhando Vamos mexer a bichinha Antes Eu vou ter que fazer um negócio Eu vou fazer uma espécie de acumulador Por conta própria Então Aqui está Esse real do ogre Deixa eu até explicar Porque ele aparece bastante É um encapsulamento Dos vários tipos de pontos flutuantes Que podem existir Porque se você usa float Você não tem garantia Do tamanho do float Em todos os sistemas operacionais Ou do tipo de processador Dependendo do processador Do sistema operacional O float é tratado de maneira diferente Então Esse real Ele encapsula Todas essas diferenças Então Não importa se você está compilando Em Linux Windows Mac Real é real E ele pega o que for melhor Pra que ele esteja operacional E acabou Tá Pra evitar algum problema De incompatibilidade Então Tem esse ogre Real Vamos direto Radiano Vai Pra não ter problema Eu vou chamar ele De YAL 2 Por que eu estou chamando de YAL Ele vai ser o meu acumulador No eixo Y Toda vez que eu apertar Pra esquerda Eu vou somar um pouquinho Nesse valor E ele vai me dar o ângulo absoluto De onde eu vou pegar o objeto E rodar até lá Tá Então beleza Aqui mesmo Eu esqueço que eu estou no mesmo arquivo Então aqui No onCineStart Eu vou definir o YAL Deixa eu ver M Entity 2 É Deixa eu fazer o caminho O caminho pior Porque senão pode dar pau Deixa eu ver como eu fiz aqui Pra ver se foi igual É Foi Não escapa Eu vou pegar a orientação inicial Opa Desculpa Tem que pegar o parent CineNode Tá Lembrando que a entidade Não tem posição Não tem rotação Então tem que ver tudo Pelo CineNode Pai Vou pegar a orientação Lembrando Orientação é quaternion Tá Essa dica Fica pra vocês Não se enrolarem no ogre Falou de orientação Falou de quaternion Beleza Peguei a orientação Ele retorna uma referência Pro quaternion Então é ponto Não é referência de ponteiro Tá É referência normal É ponto Get YAL Ele vai pegar a rotação em Y Desse quaternion É o padrão Eu acabei de rodar Acabei de carregar a entidade Ele tá me pegando o eixo Y Inicial Do objeto É dali que eu vou começar a fazer O meu acumulador Tudo bem É um radiano Esse Get YAL Ele pegou a orientação Básica Do objeto E A rotação no eixo Y Inicial Do objeto Que provavelmente é zero Mas deixa quieto Tô fazendo esse caminho difícil aqui Pra não ter problema Pra não ficar pulando Dar soluço Na hora de Rodar Então tá bom Meu M Y O que que eu vou fazer aqui Dentro Da seta pra esquerda Porque ele vai acontecer Só quando eu apertar A seta pra esquerda Eu vou fazer assim EMIAL Mais Opa Mais igual Ogre Radian 0.05 Foi isso que eu rodei no outro Então é isso mesmo Eu quero uma rotação idêntica Opa É isso mesmo Eu criei um radiano ali na hora A classe radiano Ela faz sobrecarga De operador Tá Então eu posso usar Mais igual Mais Ele soma como se fosse Um número real Um número de ponto flutuante Tá Mas tem que lembrar De fazer radiano no final Beleza Definiu YAL Certo O que que eu tenho que fazer agora Eu vou descobrir A partir deste YAL Qual é o novo quaternion Eu tenho o quaternion atual dele Que me dá Um vetor de direção E uma rotação específica Só que eu estou mudando a rotação Certo Então eu tenho que gerar Um novo quaternion E é isso que eu vou fazer agora Eu vou criar primeiro um quaternion Certo Eu vou até marcar aqui Rotação Absoluta Então agora eu vou usar uma função Do quaternion Legal que ele não me deu de novo Ah, muito obrigado From Angle Axis O que que é isso aqui? Eu vou construir um quaternion Da maneira que eu considero A mais Intuitiva Que é exatamente como eu expliquei Para vocês Eu vou dar Um vetor tridimensional Que indica a direção Do quaternion E um ângulo Que vai ser o ângulo de rotação Em torno daquele quaternion É exatamente como eu expliquei Para vocês agora Tá Então eu acho que a maneira Mais intuitiva de você criar um quaternion Não só dentro do Ogre Muitas bibliotecas implementam isso Então eu vou criar um O valor deste quaternion A partir de Um ângulo E um eixo Que é o vetor tridimensional Então primeiro Eu passo o ângulo Que é o Yao Que eu acumulei lá em cima Eu adicionei mais 0.05 radianos nele E agora Eu vou dar a direção Como que se faz a direção? Eu errei o nome Errei, desculpa Faltou dois aqui Obrigado Aqui Como eu sei que o objeto Ele está alinhado Com os eixos Da origem Os eixos Wagner Em homenagem ao nosso amigo Então eu sei Que o eixo para cima Do meu robô É o Y De cara Porque normalmente você modela Com o Y para cima Então realmente o objeto Está alinhado com o eixo Y Que nem o Wagner estava O eixo dele aqui O vertical estava Alinhado com o Y Então eu sei Que o objeto está alinhado Então eu posso fazer Uma sacanagem aqui Eu vou lá no vetor 3 A classe vector 3 Ela tem algumas constantes E uma delas é Unity Y Que é o eixo Y É a mesma coisa Que você fazer Isso aqui Ogre Vetor 3 0 1 0 Esse Unity Y Y É a mesma coisa Que esse vetor 0 1 0 Concordam? Eu estou pegando Essa direção X 0 Z X 0 Z 0 Y 1 Então está aí Só que ele já tem a constante Que é mais fácil de trabalhar Então passei Então vamos lembrar de novo De quaternion Eu estou falando para ele Rodar em torno do eixo Y Esse valor Que está na variável Y Que eu estou acumulando Cada vez que eu aperto Para o lado esquerdo Ele vai somando um pouco mais Ah, mas e se o radiano Passar de 2π? Não tem problema Ele vai fazer Por simetria de ângulo Ele sabe que passou De uma rotação Então se você passar 10 graus De 360 Ele sabe que é 10 graus Tá? Então você pode ir acumulando Normalmente Tudo bem? Então tá Primeiro ponto Gerei O valor do meu quaternion Absoluto Agora eu chego lá Na entidade A 2 no caso Pego de novo O NOPAI E configuro A orientação Do pai Eu já tenho O quaternion Fresquinho aqui Não se esqueça A linha de cima Determinou o valor Do quaternion Eu dei o ângulo E o eixo Certo? Vamos ver se funcionou? Opa Mais um lugar Que eu esqueci Aqui Dureza Quando eu tava compilando O meu sistema Tava fazendo os jogos Às vezes demorava 15 minutos Pra compilar Vocês tem noção Do que é Você ter que mexer Em uma vírgula E demorar 15 minutos Pra compilar? Tudo bem que eu tava Dormindo mal Naquela época Então eu aproveitava Pra dar um cochilo Mas É sacanagem 15 minutos É sacanagem Tá aí Os dois estão rodando igual Então esse é o primeiro método De uso de quaternion Rotação absoluta O da esquerda O do meio É o porco Com o yaw Não é porco Porque por baixo do pano Ele usa quaternion Tá? A gente tá trazendo pra fora O que ele faz direto Ali com aquele yaw Que eu sei que eu olhei O código fonte Lá e é exatamente isso Ele joga pro quaternion Vamos fazer agora Uma rotação Relativa Vamos criar mais uma entidade Entidade 3 Vamos lá na criação da cena Vamos copiar aqui Da entidade 1 Aqui entidade 3 Cine manager Create entity Robô 3 Cine node Node 3 Cine manager Get root Raiz Criar No filho da raiz Robô 3 Vamos configurar 50 Fez um pra esquerda Agora a gente vai fazer o outro pra direita Opa Nó 3 Nó 3 Anexe objeto Entidade 3 Teoricamente ele já está lá Certo? Na direita Não vou compilar pra não perder tempo Ele já está lá Então agora vamos Pra Pro que interessa De novo lá dentro Da tecla esquerda Rotação Relativa Muito bem A rotação relativa É relativamente mais fácil Ai meu Deus do céu É o tempo É o sono Gente Eu estou dormindo mal pra caramba Vocês por favor relevem Vamos lá Eu vou usar aquele mesmo quaternion Já que está pronto Eu já usei para o que tinha que usar Eu só vou mudar o valor dele Então eu não vou definir outro quaternion Eu vou usar o mesmo O início é igualzinho Eu vou criar Um quaternion a partir De um eixo De um vetor E de um ângulo De rotação em torno desse eixo Só que a diferença É isso aqui Eu estou jogando O valor relativo Direto na criação do quaternion O que vai acontecer? Ele vai me dar uma rotação relativa Só aquele tantinho Que eu quero mexer o robô Não é a partir da origem dele É o tantinho que eu quero mexer Dá pra entender a diferença? Sem problemas? Então não é da origem até lá É de onde eu estou Mais um tantinho Tá? É só esse tantinho Que eu estou pegando agora Certo? Aqui Vetor 3 Unidade Y Então compara com a linha de cima É isso Aquele MA ou 2 Ele está acumulando o valor Ele é absoluto Esse aqui eu só estou passando 0.05 Toda vez Qual que é a grande diferença? É aqui Eu vou usar Ao invés de setOrientation Eu vou usar rotate Se vocês olharem O segundo A segunda versão da função Vocês vão ver Que o primeiro parâmetro É um quaternion E o segundo É a rotação relativa A qual eixo? Se é o meu Se é do NoPi Se é da origem Do mundo Isso é extremamente importante Se possível Eu vou comentar um pouco disso Então Orientation Será que funciona? Esse negócio De rotação relativa É importante Porque às vezes Você quer rotacionar No eixo do próprio objeto Ou seja Eixo local Ou Se ele for filho De algum outro objeto Às vezes você quer Rotacionar ele Relativo ao eixo Do pai Do objeto pai Ou Relativo A origem Do mundo Ao eixo Wagner Você tem essas três opções Com esse Rotate Essa é uma das grandes diferenças Da rotação absoluta E da rotação relativa Absoluta Você não tem escolher Não tem como escolher Relativo a quem Você vai rotacionar No Rotate Você pode escolher Tá? Cada um vai ter Suas utilidades Eu não vou falar Qual que é melhor Quem é melhor no que Porque Na prática Vocês vão descobrir Quem vocês tem que usar Certo? Às vezes Às vezes o absoluto É o correto E às vezes o relativo É o correto Tá aí O nosso Backstreet Boys De robôs Coreografia perfeita Mas percebam O que é interessante Aqui Os três estão rodando Iguaizinhos Mas são três técnicas Diferentes de rotação E os dois Da ponta Que nos interessam Estão sendo rodados Por quaternions Explicitamente O do meio Ele está rodando Por quaternion Implicitamente Certo? Alguma dúvida Com relação a isso? Então eu vou mostrar Oi Ele perguntou Se sempre tem que usar Os eixos principais Ou se pode usar Qualquer eixo É assim E aí que entra A discussão Relativa a quê? Vamos imaginar Que você tem um carro Então O carro está aqui Bonitinho Normalmente Quando você vai Por as rodas No carro Você não Modela o carro Com as rodas Você modela as rodas Separadas do carro Por quê? Porque as rodas Vão ter uma rotação Independente Só que Quando o carro anda A roda anda Certo? Então O carro é o objeto pai As rodas São objetos filho Então O movimento das rodas Depende do movimento Do carro Do chassi Certo? Tudo bem? Então se eu mexo O chassi As rodas tem que ir junto Se eu rodo o chassi As rodas tem que rodar junto Tudo bem? Qual é o problema? A roda Então imagina Que eu modelei o carro E o carro está virado Para cá O carro está virado Por padrão Para o menos Z Z para cá X para cá Y para cá Ele está virado Para o menos Z As rodas Eu anexo ali também Bonitinho Mas eu vou fazer Cine Nodes Filhos do Cine Node Do chassi Então qualquer coisa Que eu fizer no chassi Vai passar Por padrão Para as rodas Aí eu quero Girar a roda O giro da roda É em torno De quem? Do eixo X? Vamos pensar O carro está aqui As rodas estão aqui Eu quero girar aqui Que eixo é esse? É o X Então eu estou rodando no eixo X Não é? A roda está aqui Olha o movimento É esse eixo Todo mundo concorda Que ele está rodando Em torno do eixo X? Beleza Virei o carro Com relação ao mundo A roda está alinhada Com o eixo X? Não Se eu for te responder Com relação aos eixos Do mundo Não está rodando Pelo eixo X Mas Se eu estiver pensando Em relação ao carro Eu estou rodando Em relação ao eixo X Não é? A relação da roda Com o carro Não mudou Então se eu virei o carro A roda girou junto Então eu quero o eixo X Do meu pai Que é o chassi Eixo X Então geralmente Essas rotações Acontecem Na origem No XYZ É uma questão De você saber Em torno de quem Você vai girar Se é do mundo Se é do pai Se é do eixo local Do seu próprio eixo Tá? Tudo bem? Deu pra entender? Entenderam isso? É de extrema importância Quando vocês forem Criar uma hierarquia de cena Vocês saberem Quem é pai de quem Porque quando eu mexo um Mexo outro E com relação A quem que eu vou girar Extremamente importante isso Não esqueçam Boa pergunta Tudo bem? Agora eu vou pra surpresa Tá André? Essa aqui Em homenagem a você Ele veio me perguntar Como que fazia Pra uma câmera Imagina um jogo de rali Ou de corrida Com uma câmera Fora do carro Normalmente Esse é o correto Pra você ter uma sensação De que o carro tá virando Quando o carro vira A câmera tá anexada Então pra onde você vai A câmera vai atrás Só que se eu fizer a câmera Perfeitamente fixa Atrás do carro Fica esquisito Porque você nunca vê a lateral Então se o carro vira Fica assim É estranho Dá uma sensação esquisita Por você não ver a lateral Você fala Mas eu tô virando É o mundo que tá virando É o mundo que tá virando Enfim É relativo Mas Esse negócio De sensibilidade De percepção É muito importante Na hora de fazer um jogo Então qual que foi a solução? O carro vira A câmera demora um pouquinho Pra virar Ela não vira junto Então o carro tá virando A câmera fica lá Agora eu vou Então nessa Você vê a lateral do carro E quanto mais você vira Mais você vê a lateral do carro Porque você tem a sensação De que você tá fazendo Uma curva mais fechada Certo? Então ele me perguntou Como é que faz isso? Então eu vou responder Porque é uma coisa importante Pra se fazer com quaternions É de extrema importância A gente aprende isso Tá? Então vamos à resposta Eu vou destruir A movimentação Do robô do meio Que é aquele que não tem nada a ver Que eu fiz com o IAU direto Os dois do meio Eu vou manter Então eu vou fazer a brincadeira Da rotação relativa Com a entidade 1 Que é a que tá no centro Então vamos lá Então deixa eu pegar minha colinha Que não vai ser aqui dentro É verdade Não pode ser feito isso aqui Dentro do IF Do teclado Por quê? Porque eu quero que ele aconteça Se eu estiver pressionando A tecla ou não Eu paro de virar o carro A câmera naturalmente Volta pra trás Não é assim? Se eu colocar lá dentro Da seta esquerda Ele só vai voltar Quando eu estiver segurando A seta esquerda Ou seja Você nunca vai ver isso Porque se eu estou segurando Porque se eu estou segurando A seta esquerda O carro está virando Então a câmera vai estar Sempre desalinhada Então eu vou fazer fora Do IF Ai, vamos lá Só vou marcar aqui Interpolação De Quaternions Galera Vocês estão sentindo O nível que a gente chegou Em três dias? Vocês perceberam? Parecia pouca coisa Ah, framework Coisinha besta E só inicializou lá Babaquice Olha onde nós estamos Gente Quaternions É loucura Em seis horas Isso pra mim é um recorde Então Vamos criar dois quaternions Vou chamar de Quati 1 Não é nem o refrigerante Nem o bichinho Quati 1, Quati 2 O quaternion 1 É Deixa eu ver aqui Que eu inverti aqui No meu exemplo O quaternion 1 É De onde eu saio É a minha Rotação Minha origem de rotação O que é isso? Eu tenho O objeto e a câmera Eu não vou fazer com a câmera Eu vou fazer Relativo a duas entidades Uma vai perseguir a outra Na rotação Então eu viro uma rotação Um objeto com a seta esquerda Esse objeto é o meu destino Eu quero chegar lá Nessa rotação Certo? Então o objeto A orientação do meu objeto Que eu quero fazer a perseguição É a origem Então eu vou sair Da origem Que é o objeto que eu quero que persiga Pro destino Que é a rotação atual Do objeto que ele está perseguindo Tudo bem? Daqui pra cá Eu quero que ele faça isso Então origem Destino Certo? Então tá Então esse quaterno 1 Vai ter a origem Então nesse caso A origem é a entidade 1 Que é a do meio Me corrijam se eu estiver errado É a do meio Então vamos lá Entidade 1 Pegar a cena Pai Eu esqueci o 1 Por isso que não apareceu Get Orientation Peguei o quaterno Que representa A orientação atual Do objeto Que vai perseguir Que poderia ser a câmera Nesse caso Tá? Eu vou perseguir Por exemplo Tanto faz Entidade 2 ou 3 Eu vou usar a entidade 2 Espero não ter invertido aqui Mas tudo bem Vou pegar a orientação Do objeto 2 Porque teoricamente O objeto 2 Está mais deslocado Que o objeto 1 Eu rodei o objeto 2 E o objeto 1 Ficou parado Não ficou? Origem e destino Tudo bem? Fica com isso na cabeça Agora vem a mágica Vamos com calma Agora é o seguinte Esse setOrientation Ele não aceita Um quaterno De parâmetro Só que eu vou criar Um quaterno Intermediário Eu não vou criar Nem um quaterno Aqui nem aqui Porque esses dois Eu já tenho Eu vou fazer um truque Que eu vou pegar Um quaterno Em algum ponto Aqui no meio Tá? Se você considerar aqui O quaterno original Como 0 E o quaterno De destino Como 1 Se eu falar Meio Eu quero 0.5 Eu quero pegar Um quaterno aqui Se eu falar 0.1 Eu quero pegar Um quaterno Mais próximo da origem 0.9 Mais próximo Do destino Então Olhem primeiro Depois eu explico Não 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 Slurp Slurp não é Uma lambida De vaca Tá? É uma espécie De interpolação De quaternions Ou seja Dado dois quaternions Eu dou um número Entre 0 e 1 Ele me dá Um quaterno intermediário Dependendo do valor Que eu dou Entre 0 e 1 0 sendo próximo Da origem E 1 O destino E entre eles Qualquer quaternion No meio Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui O primeiro parâmetro dele É Quanto Que eu quero Que ele se desloque Entre um e outro Eu vou colocar 0.05 Não é pra ser igual A outro Não precisava É só que eu quero Que seja um movimento lento Tá? Então é bem próximo É um quaterno É um pouquinho deslocado Mas é bem próximo Da origem Tá? Então calma lá O primeiro parâmetro é O valor O quanto que eu quero Segundo parâmetro Quaternion de origem Terceiro parâmetro Quaternion de destino Quarto parâmetro Devo tomar o caminho Mais curto Entre um e outro? Sim Porque se não Se eu fizer um negócio Muito curto assim Ele vai fazer o contrário Então cuidado De repente é o que você quer Tá? Mas aqui não é o que eu quero Então eu vou falar É o caminho mais curto True Tudo bem? Qual que é o truque aqui? Eu só fiz uma interpolação Essa interpolação Vai trazer só um pouquinho Mais perto Mas não se esqueçam Que isso é um loop Eu tô dentro do On Enter Frame Então a cada frame De animação Ele vai ficar aproximando Até os dois chegarem Virtualmente No mesmo lugar Esse é o truque Deixa rolar Entendeu? Vamos ver o que acontece Vamos ver se eu acertei a ordem Porque eu acho Eu posso ter invertido ali As orientações Quaternions Vamos ver Se ficar muito rápido Eu sei que inverti Ou se ele for pelo outro lado Enfim Se ele começar a fazer Elas piruetas Deixa eu ver o que deu errado Ah não Peraí gente Desculpa Faltou um parêntese Aqui Na verdade Eu adicionei um parêntese Acho que deu um erro Faltou um parêntese Aqui Sim Do set orientation Final de noite É uma desgraça Ainda que eu errei pouco Hoje né Vai meu filho Acho que agora foi Não? Zero erros Troque este robô do meio Por uma câmera Que persegue o robô do lado Você tem a câmera Que desloca Foi difícil André Gente é sério Esse é um truque muito bacana Bom Eu quebrei muito a cabeça Para chegar nesse ponto Porque é meio mal documentado Isso aqui Com isso eu encerro Com a Tenions Mas ó Parem para pensar A gente progrediu Para caramba Em três dias Eu acho que muito Infelizmente Eu não vou poder mostrar XML Não vai dar tempo Mas eu prometo Para vocês Que até sábado Eu libero Uma versão do framework Com o XML funcionando Perfeitinho E com uma cena XML já funcionando Para vocês verem Ele interpretando a cena Tá Infelizmente Foi pouco tempo Eu gostaria de mais tempo Eu não sei se todo mundo gostaria Eu falo Pelo amor de Deus Ainda bem que acabou Mas Hoje eu encerro o Ogre Amanhã Começam outras palestras A primeira palestra de amanhã Eu vou Tentar falar Qual que é o melhor Engine Que você pode usar A gente vai tentar Chegar a uma conclusão Qual que é a melhor Dentre as open source Ou seja lá o que for Essa é a discussão de amanhã Da primeira Na verdade Eu depois Eu vou dar uma desviada disso Mas Não muito Uma desviada não muito grande Mas o tema central é esse Qual Qual engine usar Primeira palestra de amanhã A segunda palestra de amanhã Eu usei um tema Se você parar Pensava Tá Mas o que isso tem a ver Com o desenvolvimento de jogos A segunda palestra chama A vida é um jogo Então é uma palestra mais teórica Mais filosófica Psicológica Mitológica Do que Prática Mas Eu acho importante Eu acho engraçado Que a gente quer mexer com jogos Mas a gente não consegue Nem definir o que é um jogo Se vocês pararem para pensar Não dá Vocês não tem uma definição de jogos Então Essa é a discussão de amanhã E no sábado Eu vou falar um pouco de design De jogos Mas lembrando sempre o seguinte O recado Dessa Desse framework É o seguinte Simplicidade Gente Essência Fiquem na essência Se vocês Pegarem Essa coisinha aqui Que a gente fez Até hoje Falar assim Não Vou pegar isso aqui Vou estender O que ela tem Daqui 3 meses A gente volta a conversar Aí vocês me mostram O que vocês fizeram Vocês vão se surpreender Com o que vocês conseguiram adicionar É completamente diferente Se eu entregar um negócio 100% pronto Para vocês Se eu entregar 100% pronto Vocês não vão fazer Vocês não sabem nem por onde começar Você olha para o negócio E fala Meu Tem 200 metros Dessa porcaria aqui O que eu uso? Esse ou aquele Esse é melhor do que aquele Não sei Desse jeito aqui A gente foi fazendo Essencial Coisas que vocês vão precisar Sempre E Ups E que Vocês vão estendendo Conforme a necessidade Pensem nisso Conforme a necessidade Não queiram abraçar o mundo Certo? Então O recado Desse framework É esse Mantenham as coisas simples E vocês vão ver Vocês vão se surpreender Com o resultado depois É aquilo que eu falei A chatice está feita Que é a inicialização Que é a pior parte Dessas bibliotecas Agora é divertido Você cria uma entidade Cria um nó Faz o quaterno Essa parte é mais legalzinha Certo? Oi? Não dá Eu queria mostrar uma animação Não dá tempo No código Que eu vou deixar com vocês Tem uma animação Tava no meu esquema Mas É pouco tempo mesmo Então No framework Que eu vou deixar aqui Com o Luiz Tem como fazer uma animação Executar uma animação De um objeto Tá? Bom O recado era esse Agora é o seguinte Quem não pegou O livro de Second Life? É quem não pegou mesmo Pelo amor de Deus Dá chance pra todo mundo Depois que acabar Depois você Faz o seguinte Quem não pegou Vem aqui Vamos fazer Fila É mais fácil Então aqui Um pra você Pra você Stephanie Por favor Quem mais não pegou? Ó É aquilo que eu falei Se alguém ficar sem calma Eu tenho mais 40 em casa ainda Não, não acabou Quem mais? Quem mais? Dá alguns aqui desse lado Não, alguns Poxa Irmamente Quem mais? Quem mais? Quem mais? Alguém ficou sem? Ó Quem ficou sem Amanhã eu trago mais Second Life Agora é o seguinte Gente Acabou Os livros de primeira edição Que eu tinha de Javascript Só tem segunda edição Então Então Por favor Peraí Aqui ó Um pouquinho aqui Gente Eu tenho mais segunda edição em casa Eu trago amanhã Quem não tiver Quem não pegou Amanhã eu trago mais Tá? Então Gente Tudo bem? Aqui deixa eu ver Ó Aqui tem mais guia de Javascript Quem não pegou Ainda tem Acabou Aê Gente Amanhã eu trago mais Tanto guia de Javascript Quanto Second Life Tá bom? Pessoal Obrigado pela paciência Até amanhã Obrigado pela paciência Tanto guia de Javascript Tanto guia de Javascript Tanto guia de Javascript Tanto guia de Javascript illa E aí E aí E aí E aí